Deixa eu botar aqui a postagem agora, daqui foi a poucos minutos do Ciro Gomes. Olha o que ele está dizendo, tem a ver com o nosso tema de Daniel Silveira e talvez tenha relação com o Zé Dirceu. Ele fala assim, o fato de Lula não ter condenado o decreto escandaloso de Bolsonaro só pode dever-se a duas razões, ambas extremamente condenáveis. Primeiro, ele já se julgar eleito e achar que não deve satisfação a ninguém, nem às instituições, diz o Ciro Gomes. Aí ele prossegue, aqui é mais grave. Ele fala, segundo, pretender usar-se eleito do mesmo expediente de Bolsonaro para indultar dezenas de companheiros íntimos que ainda têm contas a pagar à justiça. Seria uma lista assombrosa em quantidade e má qualidade. De forma imediata e bem colateral, é espantosa a falta de solidariedade dele ao STF. A quem tanto deve? Ele coloca o Lula como devedor do Supremo Tribunal Federal. É o Supremo Tribunal Federal que deve ao Brasil por ter participado de um golpe com o Supremo com tudo. Ou seja, é o velho Lula de sempre que só pensa em si mesmo e em sua curriola. Lula e Bolsonaro, tão diferentes, tão iguais, acorda Brasil. E aí o Ciro... Bom, o Ciro, qualquer coisa que ele poste, as pessoas logo lembram de Paris. Mas ele colocar o Lula como devedor do Supremo, acho que aí foi demais, né? Léo, o Ciro Gomes hoje, na minha opinião, ele é mais nocivo que o Bolsonaro. Olha só o que eu estou dizendo. Quando eu vejo postagens como essa, ele está fazendo o jogo de quem? O Bolsonaro, todo mundo já sabe quem ele é. Mas ele tenta desgastar o Lula porque ele quer impedir a vitória do Lula no primeiro turno. Esse é o trabalho dele. E depois, se tiver segundo turno, ele vai para Paris de novo, como ele já disse que vai fazer. O Ciro é nocivo para a democracia, pessoal. Estou falando para vocês e digo sem medo de errar. É bonitinho para algumas pessoas que não gostam do Bolsonaro. Dizem, ah, mas eu sou Ciro, que nem o Porchat. Eu sou Ciro. E aí, Joaquim, eu vou trazer a pesquisa porque vai nos permitir, na verdade, dialogar com o eleitor, né? O eleitor do Ciro que talvez ainda não esteja tão perdido assim. Antes, agradeço aqui a Fátima, trazendo uma hipótese. Ela está dizendo, penso que os golpistas intervencionistas que estão nas trevas eliminarão Bolsonaro. Colocarão a culpa na esquerda para justificar o golpe militar. Aí tem uma saída também, mais uma saída. É, olha só, quando um país mergulha num golpe de Estado, ele entra nessa lógica das trevas, a lei do mais forte. Então, deve estar uma briga de foice também lá entre os militares e no governo militarizado do Bolsonaro. Bom, Verônica Nascimento, prova da nocividade do Ciro é que, mesmo não decolando nas pesquisas, insiste numa campanha baixa, raivosa e podre. Joaquim, isso aqui é a pesquisa IPSP de ontem, né? Vou tirar um pouquinho aqui o banner, para a gente enxergar melhor. Espontânea, Lula 38, Bolsonaro 28, Ciro 4, Dória 1, Janones 1, Moro ainda tinha 1, Simone Tebet 1, né? Então, Moro está desaparecendo, é uma boa coisa. E aí você tem aqui, espontânea, como é que evoluiu? Bolsonaro cresceu, pegou um pouquinho dos votos do Moro. Então, o Lula está ali se mantendo estável, né? E agora, estimulada, Lula 45, Bolsonaro 31, Ciro 8, Dória 3, Janones 2, Tebet 2. Somando tudo, 31 mais 8, 39, mais 3, 42, mais 2, 44, mais 2, 46. Então, está 46 a 45. O Lula está no limite de uma vitória em primeiro turno, falta muito pouco. Esses 8% que estão no Ciro, se um pouquinho pular para o ex-presidente Lula, a eleição acaba. Então, eu acho que é fundamental, apesar, a despeito das baixarias do Ciro Gomes, dialogar com o eleitor do Ciro. Cara, olha só, o cenário é preocupante. O Brasil pode estar indo para o caos mais completo e absoluto. É nessa barrinha verde aqui que pode estar a chave para a vitória da democracia contra o fascismo. O Ciro não vai ajudar em nada, mas o eleitor do Ciro pode falar o seguinte, pô, para quê, né? Para quê? Para que jogar o voto num cara que não vai a lugar nenhum e pode, no final das contas, ajudar o Bolsonaro no segundo turno? É isso. É isso. O diálogo com o Ciro não dá. Já mostrou que não dá. Se não dá, eu sempre fico pensando, ele faz isso porque ele é burro? Não. Ele faz isso porque ele... O quê? É o ódio que está acima das coisas? Também acho que não. É projeto. É projeto. Ele está cumprindo uma tarefa. Porque há um setor... É um trabalho, né, Joaquim? Não é pessoal, é um trabalho. É um trabalho. Que há um setor do Brasil que não quer o Lula forte. A questão não é do Lula forte, a questão é de não ter oportunidade do fascismo crescer. Entendeu? Mas tem esse preconceito gigantesco do tempo seguinte. Não, tudo bem. Vai para o segundo turno, o Lula ganha no segundo turno. É outra eleição. É arriscado. O Lula tem que ser produto de um movimento que não é nem em torno do Lula. O Lula está em uma fase madura. Ele já foi presidente. Oito vezes o Lula está num projeto de redemocratização do país. Você sente isso quando conversa com o Lula, entrevista o Lula, né? Conversa que eu falo é entrevistar o Lula. Você percebe pela fala dele que ele tem esse projeto. É um projeto pelo país. E isso é só uma pressionalidade para nós. Porque está acima dessa vaidade. Isso é bom. E isso ele pode liderar esse processo de redemocratização do Brasil, de vitória sobre o fascismo. E o Ciro, por que ele investe toda hora? Ele bate tentando igualar Lula e Bolsonaro todo o tempo. Porque o projeto dele é não deixar o Lula se eleger no primeiro turno. Esse é o projeto. Então, ele está cumprindo uma função política dramática para o Brasil. Triste. Então, eu digo para você, mas não adianta. Você não faz política com sentimento. A questão é ignorar o Ciro Gomes e não ignorar também, não deixar ele sem resposta. Mas não valorizar o Ciro Gomes, que ele não é viável do ponto de vista eleitoral, mas falar com o eleitor dele. Porque esse eleitor também é preocupado com o fascismo. Tem muitos que são. É um porxá da vida, por exemplo. Você tem que entender, fala porxá, se você está lutando pela democracia, e quer tirar esse câncer, como ele chama, como ele mesmo falou, você tem que apoiar um movimento que tem o Lula na frente, tem o Alckmin de Vice, tem outras forças em torno do Lula, pessoas que eram do PSDB, pessoas que participaram do golpe, e o campo progressista, o campo da esquerda, aqueles que lutaram contra o golpe, estão fazendo todas as concessões justamente por isso. Porque depois vão governar juntos. Vão governar juntos. Então, tem que falar para essas pessoas, dizer, olha, você quer o bem do Brasil mesmo? Você quer investimento na cultura? Você quer liberdade de expressão assegurada? Você quer combater as milícias? Não quer que o Rio de Janeiro seja o território, ou tenha a lei do mais forte? Vota no Freixo, no Rio de Janeiro, e vota no Lula, no primeiro turno. Nos dois, primeiro turno lá, primeiro turno no Lula, porque assim você vai conseguir a vitória. E mais do que isso, tenha coragem de dizer isso. Não pense que com essa frase você vai desagradar, e talvez eles tenham medo a Globo, que talvez esteja nesse projeto de Lula eleito, porém não forte. Então, e não é questão da força do Lula, é da força do Brasil, do movimento pela democracia. Porque uma eleição no segundo turno, é outra campanha, aí vai escancarar um setor e outro setor. Vai escancarar. E é perigoso. É perigoso e deve ser evitado. Deve-se fazer de tudo para evitar esse cenário, concordo plenamente com você. É perigoso e deve ser evitado. 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 A CIDADE NO BRASIL